Sou Reinaldo Pascoal, tenho 48 anos, sou da cidade de Valença, Bahia, toco trompete e sempre tive vontade de aprender a ler partituras e através do curso Fórmula da Partitura com 3 semanas eu pude resolver o problema que eu tinha nas leituras da partitura e hoje eu posso já tocar algumas músicas que eu gosto e pôr em prática o meu instrumento Fica a dica para vocês Fica a dica para vocês